Só novidade, só novidade, pra gente agora é só novidade, só novidade piranha Vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo é todo mal Não peita não, tá ligado? Não peita não Só uma jogada na checa das piranha, caralho Vem todas de uma vez Aquecendo a bucetinha pra MC e pro DJ Vem todas de uma vez Aquecendo a bucetinha pra MC e pro DJ É o beat, série gold Beat, série gold Beat, série gold Ele é uma cena das piranha, sei que tu já foi Esse é o DJ Jansu, bota as puta pra sentar Tá juiz que é tipo, na hora ele apaga, o Jansu que tá canela, chapadão de baseado 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 Capadão de baseado O Jansu que tá canela, chapadão de baseado O Jansu que táünü, musica, racнул Matemasa, chapadão de baseado E olha só quem tá de o olho O tempo dessas gostosas, socia o casco da roda Acho que viver, cancelei a emoção De jeito sem coração, não tem sentimento Não vai chegar, é mostrar no seu palestrinho Não pode se apaixonar, é menos se apegar O tempo dessa vai crescer, é mostrar no seu palestrinho Não pode se apaixonar, é menos se apegar O tempo dessa vai crescer, é mostrar no seu palestrinho Não pode se apaixonar, é melhor se abrir Vai Jufu, vai Jufu, vai Jufu, manda pra eu Eu mexo, mexo, eu pego no meu barraco Guido, guido de casa deu o caralho Partiu o bairro, não vê se era capo alto Partiu o bairro, não vê se era capo alto Para de me mandar mensagem Agora, agora até que eu volto pra casa Eu tô no furo doce, o bairro, safada Fique, gêne, cheque, parada Olha pro Jufu, é vaga, parola naquele verdolândia Na cama eu tiro sua postura Tu vai sentar na minha pica Vai, vai, vai sentar na minha pica Ele vem na esporte até Santa Cruz Pode, 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 pode com gente Cheque, que tu tá querendo Nós dois na barzinha fodendo Me botas, me botas, me botas Me botas, me botas, me botas, me botas, saca dentro, me botas, 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 saca dentro, gostoso é nóis puder, brotou e se tá cruz a bota Esse é o Lucas famosinho, o rei do bloco da internet O Josué Pensa numa mina muito foda e muito louca, pensa numa doida que sabe acabar comigo Essa história de whisky, balé, pão, cão, cita, faz a minha putaria, Josué Uma escola toca, a aba dela é descarada, sabe não dá nada, menina, joga, quando a onda bate, fica cedo, é no seu mar A gente de casa se arrumava, a gente de topo, já me bate, ela acompanha, não mata, não desce, garota, desce, desce, garota O Josué 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 A gente de casa se arrumava, não tem nem mais doido, eu não desce, garota, descendo, desce, garota O Josué O Josué O Josué O Josué O Josué Vou matar eles Vájar vocês Vájar vocês Vamos matar eles Elas 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 Obrigado.